O Andréas Pereira não vai ficar no Flamengo. É pra usar até o final? Não, não. Eu, o Dorival Júnior, eu acho que perde tempo com isso. Ele pode usar agora, beleza, mas só que daqui no próximo jogo ele não está, ele não estará mais, como é que você vai fazer? Salve, salve, nação! Saudações! Preparei pra vocês os melhores momentos do Futebol 90. Tá, falando muito de Flamengo. Flamengo e Cuiabá, provável escalação, a saída de Andréas Pereira, a chegada de Everton Cebolinha, Daniel Alves está livre. Será que seria uma boa Flamengo investir em Daniel Alves? É só uma pergunta, hein, cara? Não venha já me atacando pedras aí, hein? Eu sei que muita torcida aí do Flamengo não quer o Daniel Alves, só estou perguntando, tá bom? Então, muito bem, galera, ó, é o seguinte, eu separei aqui pra vocês os melhores trechos do Futebol 90 da ESPN Brasil. Já quero aproveitar e dar os créditos para o canal ESPN, link na descrição como créditos Grupo Disney. Beleza, cara, tem tanta coisa aqui pra gente falar neste vídeo, cara. O Sormani, ele levantou a bola e eu vou passar pra vocês, eu peguei aqui o cortezinho, né, do Sormani falando que o Flamengo tem que se preocupar com a Série B, com o rebaixamento, cara. E isso pegou muita gente de surpresa, inclusive eu fiquei surpreso, né, com isso que ele falou. E, cara, o Flamengo está flertando a zona de rebaixamento. Se não vencer hoje o Cuiabá, o Flamengo está dentro da zona de rebaixamento. É sério isso? A gente tem que se preocupar mesmo com Série B, a gente tem que pensar em título brasileiro. O que a gente tem que pensar ou fazer com o futebol apresentado pelo Flamengo? Cara, essa resposta a gente pode dar à noite, na hora que a gente vê o Flamengo jogando, né? Será que o time vai evoluir? Será que o time com Dorival Júnior agora vai? Ou será que o time acabou? Será que o futebol do Flamengo é esse ponto final? Será que ninguém mais dá jeito nesse elenco, nesses jogadores? Eu acho que sim. Nós temos bons jogadores e acho que é só uma fase ruim. Vai passar, galera, calma, vai passar. O Flamengo não vai cair não para a Série B. Nós vamos continuar firme e fortes aí, se Deus quiser, com Dorival Júnior. Ele vai ajeitar esse time, eu acredito. Beleza? Ó, quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal. Seja bem-vindo. Faça seus comentários, compartilhe o nosso vídeo, vai ajudar pra caramba. Muito obrigado a todos vocês. E vamos aqui, então, curtir este vídeo que é top, hein, Simora? Vamos pensar o seguinte, ó, vamos começar vendo a escalação do Flamengo, então, pro jogo de hoje, contra o Cuiabá no Maracanã. Pode ser perigoso ou não pro Rubro Negro? Então vamos ver a escalação, tá? É, já tem algumas mudanças em relação ao primeiro time. A gente vê que o Dorival... O goleiro continua. O goleiro é o mesmo, isso é verdade. O goleiro não é. O lateral esquerdo não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. A dupla do Davi Luiz continua. Não é mais a mesma, mas o Davi Luiz tá lá. O meio campo mudou. João Gomes aí, todo mundo bateu boca, gritou, tinha que jogar. Mas o Davi Luiz, o Rodrigo Caio saiu porque ele fez quatro jogos com o setivo e eles estão sendo preservados. E pra sequência de jogos, né, Zé, contra o Atlético, a intenção é ter o Rodrigo Nem relacionado foi. Bom, aí tem o Andréas Pereira e já vamos chegar nele também, mas tem a Rascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Então o quarteto da frente tá lá. Mas tem o Andréas Pereira aí. É pra ter? Não vai ter no futuro, né? Daqui 15 dias. Daqui 15 dias. Então confirmado que o Andréas Pereira não vai ficar no Flamengo. É pra usar até o final? Não. Não. Eu, o Dorival Júnior, eu acho que perde tempo com isso. Ele pode usar agora, beleza, mas só que daqui no próximo jogo ele não está, ele não estará mais. Como é que você vai fazer? Se ele tá fazendo uma reconstrução ou se ele tá tentando encontrar o time, como é que ele vai escalar um jogador que daqui 15 dias ele não contará mais com ele? Não é mais fácil ele colocar João, Thiago, João e Arão. Formar o time que daqui pra frente pode ser. Eu, sinceramente, não tô entendendo o Dorival com esse tipo de escalação. Você concorda comigo? Mas você acha que ele quer montar o time ou ele quer ganhar o jogo? Não, ele quer ganhar o jogo. Ah, então ele não tem que escalar melhor? Não, ele quer ganhar o jogo. Sim, eu concordo com isso. Ele quer ganhar o jogo, mas o problema é que daqui a pouco ele não tem o cara. Perfeito. Por que que ele já não monta um time justamente pra evitar que lá na frente ele tenha que testar uma nova formação pra poder encontrar o jogador da posição? A gente não sabe hoje se é Arão ou se é Thiago Maia, se é João ou se é Thiago Maia, ninguém sabe. Aí ele coloca João e Andrés, pelo menos são as prévias, né? Isso. Então eu não consigo entender. O cara tava... Mas eu acho que o ponto do Bruno é fundamental, Zé. Não, sim, mas eu também acho que ele quer ganhar. Eu também acho que ele quer ganhar. Entendeu? O que pra mim não faz sentido é se eu vou ter uma continuação de trabalho, por que que eu vou ganhar aqui se eu posso perder lá na frente e eu posso ter problemas? Porque três rodadas não vai estar mais aí. Eu não vou estar mais aí, entendeu? Três rodadas não, são cinco jogos, tava vendo aqui. Cinco. Ele vai jogar hoje contra o Cuiabá. Cuiabá. Ele vai, ele... Ele, Andréas, pode jogar, né? Hoje contra o Cuiabá, contra o Flamengo, no próximo final de semana. Galo, Galo, Galo. Contra o Galo. De novo contra o Galo, na Copa do Brasil. Contra o América Mineiro no Campeonato Brasileiro. E no Tolima, na Libertadores. Então, eu fico bem. Eu tendo a pensar como o Zé. Não vai usar, não usa mesmo. Porém, porém, se ele acha que o Andréas Pereira pode ser importante pra ele, pra ganhar jogos e, consequentemente, trazer paz pra ele seguir trabalhando. Eu acho que é muito isso. Pode ser algo por aí, entendeu? Porque ele encontra paz no vestiário, paz com a torcida, paz com a mídia flamenguista, paz com os dirigentes. Aí ele começa a mexer. O que ele precisa agora? Ganhar. Ele precisa ganhar. E ele... Ah, eu tô aqui fazendo aqui. Tô tentando pensar com a cabeça do Dorival. O que ele tenta fazer agora? Botar um time que ele acha que é o ideal pra ganhar os próximos cinco jogos. E, ao mesmo tempo, no decorrer desse período, ele vai mexendo aqui. Vai, tira o Andrés um pouquinho, coloca o outro, até ele ter alguma coisa formatada. Acho que pode ser alguma coisa por aí. Mas eu tento pensar como você. Não vai usar mais? 30 de junho vai embora? Vai. Porque a gente não sabe o que passa na cabeça do jogador também. Claro. Mas qual entusiasmo do cara? Isso, acho que o Dorival deve ter pesado também. Ele deve estar sentindo alguma coisa do Andrés. Andrés, você vai embora daqui a duas semanas. Começa a ver o comportamento do jogador no treinamento, no jogo. O senão aí é o seguinte. Digamos que o time hoje jogue bem, o Andrés Pereira joga bem, o time vença. Andrés, gol na estreia do Dorival. Isso. Mas digamos que assim, o time cresça com ele jogando bem. Ele não vai estar... Daqui a 15 dias ele vai ter que montar quase que um outro time. Esse que é o problema que ele vai ter. Não, eu quero dizer o seguinte. Nada impede que durante os jogos e nesse período ele vá mexendo, entendeu? O Andrés não vai ficar em campo 90 minutos. Ele fica, depois ele sai. Eu estou tentando aqui pensar com a cabeça do meu técnico. Capaz. Dá para pensar a médio prazo. Eu vou pensar hoje no Maracanã. Eu acho que tem dois mundos no Flamengo. Boa tarde ao Bruno. Se fosse assim, cinco jogos do Campeonato Estadual. Duas semanas de Estadual. Andrés, obrigado. Exatamente. Agora é só a hora. Eu acho que existem dois mundos no Flamengo. O mundo ideal, que a mesa aqui está. O Zé colocou, o Sormann Entende. Eu acho que vamos começar a pensar no processo. E o mundo irreal que é o Flamengo. O Flamengo tem que ganhar. O Dorival, a escalação dele já na estreia contra o Inter, já deixa bem claro que ele não está pensando exatamente na lógica. Sim. Na lógica esportiva. E é convencível ele pensar assim, né, Pedro? Na lógica tática do... Não, eu preciso botar quem vai me entregar. Não, não. Eu preciso ganhar. Eu preciso fechar com a rapaziada. Eu preciso botar quem aguenta a pressão nesse primeiro jogo. E o segundo jogo, o Andrés vai embora. Mas eu preciso de um meia hoje. Eu quero o João Gomes fixo ali. Eu quero o meia chegando para dar suporte para o quarteto. Mas ele não vai ficar. Meu amigo, agora eu preciso ganhar. A lógica do Flamengo é essa. Pode ser. Enquete, enquete, galera. Você, se você fosse o técnico do Flamengo, você escalaria o Andrés Pereira para jogar, mesmo sabendo que daqui a 15 dias ele está fora do Flamengo? Quero que você responda aqui nos comentários. Sabe o que o Sermoni está pensando? Mais naquele Grêmio e Corinthians de 2017, que o Renato ficava, vai despencar. Corinthians vai despencar. Vai despencar. Daqui a pouco passaram 38 rodadas e o Corinthians ser campeão. É aquele time que vai ser rebaixado. O Cruzeiro não vai ser rebaixado. Imagina. Olha, Thiago Neves, Dedé, Fábio, Robinho, Grande Momento. E por aí vai. Não cai. Imagina. Tem time muito pior. Tem time que vai cair. Tem time aí que já está de mãos dadas com o rebaixamento. O Cruzeiro não cai. Caiu. É o que eu falo do Flamengo agora. O Flamengo tem que pensar no rebaixamento, gente. Eu já falei isso aqui. O Flamengo tem que pensar no rebaixamento. É desse jeito que cai. É desse jeito. Ah, não cai. Ah, que isso. Imagina. Não cai. É porque ontem chegou a entrar na zona do rebaixamento. É isso. O Juventude estava ganhando. Mas não é essa a realidade, né, gente? Eu acho. Não, a realidade não é essa, Bruno. Eu concordo com vocês. A realidade desse time do Flamengo, desse elenco, time não. Desse elenco do Flamengo é ser campeão de tudo que disputa. Sim. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Recopa, não sei daquela. A Sul-Americana, não sei das que... O que ele entrar para disputar? Suruba. É suruga, né? Suruga. Suruga. Nossa, mãe. Suruga. Entendi. O que entrar para disputar? Claro, claro. Se entrou, tem que brigar. A gente não está sabendo. Se entrou, tem que brigar. Se entrou para entender totalmente, seu irmão. Não perca o seu raciocínio. Então, o que entrar para disputar? Esse elenco tem que entrar para... Entrou, entrou firme, sério. Como o Galo quase conseguiu ano passado. Exato. Só que esse time não passa confiança para ninguém. Por quê? Porque é um time que alguns jogadores mandam. Alguns jogadores falam assim, escutam, por exemplo, precisa renovar o contrato do Diego Alves. Presente, renova o Diego Rivas. Agora a bola está com ele, seu irmão. Isso mudou. Está com quem a bola? A bola está com os jogadores agora. Não dá para colocar... Ah, entendi. A pressão. A pressão é... Até porque quando o Dorival no primeiro jogo escala todo mundo, é... Está aqui. Bola é com vocês agora. Vai chegar o Cebolinha. Ele resolveu todos os problemas do Flamengo. Não, porque ontem a gente deve debatir aqui. Eu acho que ainda falta você pensar em lateral. Ainda falta você pensar no volante. Acho que falta um lateral direito. Você hoje não sabe qual é do Arão. Não, o Arão oscila muito. O Guadarão. Acho que o Arão é um bom jogador. Mas oscila. Mas, Pedro, essa contratação do Cebolinha, ela é assim, para abaixar um pouco a poeira desse tumulto todo. Totalmente. É para já pensar em reformulação do elenco. Mas não está oficializado ainda não, né? Um pouco. Não, mas está muito bem caminhado. Um pouco. Eu acho que tem um pouco de cada. Eu acho que você tem... Você vai dar uma rejuvenescida no corredor esquerdo. Acho que o Bruno ainda pode ficar um tempo. Não tem exatamente uma condição de um entra e o outro sai. Então, acho que você consegue rodar bastante ali. Você tem um cara de 26 anos. Você começa a dar uma outra perspectiva para o ataque. Você precisa descer um pouco essa média. Só que você sem perguntar ao Bruno. Ah, vai resolver? Não vai resolver. O Flamengo precisa entender o que é que faz com a zaga. Negocia alguém. Tem muita gente lá que não joga e não passa confiança. A volância. Sua irmã gosta muito de usar esse tema aqui no programa. Da volância. A volância. Lógico que não. Não passa segurança. Que box to box. O João Gomes, que é badalado, festejado, evolução esse ano. Ainda não é um cara pronto. Ainda precisa melhorar algumas muitas situações. Jogos que ele... O lateral. Quem é o lateral do Flamengo hoje? Você confia que é o Mateuzinho 100% o tempo inteiro? Dependendo da proposta do jogo? Não sei. Eu tenho que mudar o time inteiro. Não. Eu acho que do meio de campo para trás você precisa pensar em muita coisa. Só que o que faz barulho? O que faz barulho? O que faz barulho? Então, esse ano acabou o Flamengo. Porque não vai mudar tudo isso. Você percebe? Só que eu falo. E eles ficam ali na entrelinha. Não. 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 Tem que tomar cuidado. Eu acho que dá para resolver isso na janela. Agora, se você sempre perguntar. Do jeito que está. Que lateral direito você sugeria para o Flamengo hoje? É fato. Todo mundo sabe que Rodinei, Isla e Mateuzinho... Se juntar três ali dá um? Dá um e meio. Dá. Tudo bem. Mas quem seria o lateral hoje? A gente achou que é pior. O melhor time do Brasil hoje, o Palmeiras? Os dois laterais do Palmeiras são laterais do sonho. Lembra que você teve uma Copa com lateral de 38 anos porque você não tem lateral brasileiro. Você tem que olhar mercado. Sua função é essa. Exatamente. Então, você não tem lateral. Por que os times mapeiam, consultam, garimpam? Estão sempre arranjando um lateral aqui. Toda hora pintam um vinho, um piqueires pela esquerda, pintam um lateral aqui. Por que o Flamengo nunca acha essa peça? Está sempre mirando no grande reforço de não sei quantos milhões de euros para o ataque ou para o meio ou para o cara que vai vir da Premier League para dizer que você é contrato de jogador da Premier League. Esse trabalho está sendo bem feito? Porque o Flamengo só vê o espetáculo. Então. O Flamengo está vendo o espetáculo. É a cultura da torcida. É a cultura do clube. Vamos jogar bem do meio para frente. Tem que ser um tempo. Tem que ser um tempo. Tem que ter também um tempo. Também investiu outro na defesa. Sim. O que eu falo, jogar bem é bonito. Como o time do Flamengo. Mas acertou na defesa? Não. Acertou. Apesar de todas as contratações. Mas agora está com o treinador. Eu já falei aqui. Para mim, Davi Luiz é banco. Para mim é Pablo e Rodrigo Caio. Ainda mais na linha de dois, né Zé? Sim. E daqui a pouco volta o Fabrício Bruno, que é um bom jogador também, que vinha jogando bem no Flamengo. Se machucou. Mas assim, eu não vejo o Davi Luiz hoje como titular. Não vejo o Davi Luiz hoje como o Davi Luiz, que você fala assim, pô, esse Davi Luiz é o cara que vai te dar o bote, não vai errar. É o cara que pode sair com a bola jogando. Não, pelo contrário. O Davi Luiz hoje tem dificuldades para sair para dar o bote no adversário. Lentidão. Lentidão. Se posiciona mal. Dois gols. No mínimo dois gols que falaram que foi o Andréas Pereira que errou. Dois gols o Davi Luiz, ao invés de dar o bote no jogador, foi correndo para trás, correndo para trás, correndo para trás. E quando tinha que sair para atacar, ao invés de ele sair no cara aqui, ele sai em diagonal em direção ao pau. Então assim, tem muitas coisas aí que precisam ser mudadas. Aí o treinador tem que ter coragem. Mas pelo que vocês estão falando dessas posições, nenhuma é a posição do Cebolinha. Aí vale investir 14 milhões de euros. Mas aí a gente já discutiu ontem o seguinte, Bruno. Talvez o Bruno Henrique esteja indo para o Fenerbahçe. Ou para algum outro mercado, né? Ou outro mercado. Então aí já é aquela reformulação. Os caras devem ter alguma coisa lá dentro que a gente não sabe. Aí já começa. Entendeu? Sim, sim. Não é nem o caso de reformulação. Ou sim. Reposição. Substituição. Substituição. Entendeu? Essa é a sequência aí do Flamengo, então, nesses próximos meses, né? Aí, partiu do Cuiabá hoje, Bruno. Partiu do Cuiabá hoje. É o último respiro, Cuiabá? Não tem nem respiro aí. Você ganha do Cuiabá. Você vai para o jogo contra o Atlético com quem a gente entregou. Bora. Não é com a filosofia que tem que valorizar o João. Não é se o André vai sair ou não vai para o presidente. Se o João e o André funcionar, bota 10 neles, entendeu? O Dorival... Vamos lá. Infelizmente, esse mundo real do Flamengo vai causar a surgência. Quando o Dorival assina com o Flamengo, ele assina assim. Assinei embaixo, mas a cláusula logo acima da assinatura dava assim. Resultado. Dá um jeito. Vitória. Três pontos. Empate e nem pensar. É isso. É. Show. Espetáculo. Ele está trabalhando com isso. Isso vem depois, mano. Isso vem depois. Eu não sei se vem depois. Isso vem depois. Para o jogo de hoje com o Cuiabá. O Flamengo vence como venceu, por exemplo, o Goiás. A torcida vai estar satisfeita? Vai, vai muito. Eu vou estar muito satisfeito. Se vencer com gol contra hoje, vou estar satisfeito, cara. Não, não serve. Não serve. Nem essa cláusula do Vitória dos Três Pontos é suficiente. Não, não serve. Mas é um respiro. É bom para o vestiário. Mas não vai levantar o Paulo. O Paulo Souza ganhou quatro jogos seguidos. Eu acho que ele chega domingo. Não tem paz. Mas já tinha um ranço ali anterior. É o mesmo resultado que o Paulo Souza fez lá no... Acho que foi no Equador. Quando foi? Que ele jogou também pelo resultado que o Flamengo faz o gol e ele vira para ser abraçado. Não tinha ninguém para abraçar. Foi contra... Não, foi Sporting Cristal. Sporting Cristal. Foi primeiro. Ah, porque teve o Católica 3 também que... Agora, até em relação à torcida, a gente tem uma tela dos públicos do Flamengo nesse campeonato brasileiro. Porque, normalmente, o Maracanã está lotado. Mas 50 mil sempre, né? Exatamente isso. A média, ou pelo menos assim, os grandes, nesse campeonato brasileiro, sempre acima de 50 mil. De fato, tem antes de confiança também. Quanto São Paulo? 54 contra o Palmeiras, o maior público do ano, quase 70 mil. Uma quarta-feira à noite. 54, 51, 63. Hoje, 31 mil ingressos vendidos. Não sei se vão ser vendidos 20 mil ingressos nessa tarde. Não, tem que vender 30, tem que vender o que já vendeu para ficar dentro do público médio. Isso. Não vai acontecer isso, concordo. Eu acho que não. Eu acho difícil. O torcedor não acredita no título brasileiro como eles aqui acreditam? É uma questão que envolve a seleção. Sim, sim. E ele vai precisar jogar. Até porque ele vai para lá, porque em tese, para jogar é alto nível, chegar na Copa é alto nível. A pergunta está na tela. Qual que é a pergunta? Ai, lasqueira. Olha lá, olha lá, Pedro. Como diz o outro, a contratação é esportiva, não é midiática. Eu vou deixar para um grande especialista no lateral direito na mesa. Nosso Sormani, ex-boleiro, sabia? O baiano, Daniel Alves. Eu acho que o Daniel Alves é um jogador muito superestimado. Muito. No Flamengo, ele ajudaria. Eu não contrataria. Não, mas é o lateral da seleção, gente. A seleção do Tite, da minha não seria. Quem seria? Não sei se vai ser titular. O lateral da seleção? Não sei. Mas eu vou por exclusão. Na Copa, se nada de anormal acontecer, vai ser o Daniel Alves ou o Danilo. Eu acho que vão ser os dois. Vão ser os dois. Sim, o Daniel Alves. Eu acho que vai na pena com o Flamengo, por exemplo. Vai ser titular e capitão. Ou primeiro ou segundo capitão. Primeiro o Thiago Silva e o segundo ele. Quanto? Não, mas o Daniel Alves não tem que pagar nada. Não, não, não. Estou precisando de um lateral, o Daniel Alves. Tem que pagar o salário, tem que pagar sim. Tem que pagar o salário. Nem precisa. A luva não pagava. Está pagando? É. Nem precisa. O São Paulo está pagando. Em São Paulo a gente está pagando. A luva não é barata. Tudo é uma questão de perspectiva. O São Paulo trouxe o Daniel para que ele fizesse algo que ele nunca fez na carreira. Você tem que ser o protagonista e o camisa 10. Ele não foi. Agora, Dani, você tem que chegar no Flamengo e entregar como um camisa 2, como um lateral. Qual foi a melhor fase do Daniel no São Paulo? Um ala, né? Pela direita. Quase como um ala, quase como um ala, sem ter a obrigação de ser o camisa 10, articulador, dono, papa. Ele nunca foi isso na carreira. Ele sempre foi um bom lateral dos clubes que ele passou. Ele nunca foi um grande articulador e protagonista. Aí o Bruno perguntou, até para a gente responder, né? Não ficar em cima do muro, hein, senhor Mano? Porque aqui a gente não fica, né? Não. Era uma boa para o Flamengo? Eu não acho. Você vai dizer que não? Para ser um lateral? Eu acho que o Flamengo deveria contratar o Danilo. Aí você pode falar comportamento, como é que chega. A gente ficou aqui 40 minutos falando de reformulação. Exato. Ele não perguntou o lateral direito? Não, não. Não é reformular. Não é reformular. Você quer o quê? Sai dessa senhora, o Guilherme. Seis meses? Fui bem. Você quer? O Bruno, ele é bom nisso. Seis meses, um ano? Aí você tem que escolher o que você quer. Para resolver. Porque, assim, o Daniel vai precisar de ganhar em algum lugar, né, gente? Agora, eu acho que o Flamengo não pode vir nessas ilusões. O Daniel é um bom nome, respondendo ao Bruno. O Danilo... Tem que garimpar. Você já tem lá três, né? Você tem três que você está pagando. Rodinei, o Isla e o Mateuzinho. Você vai mandar algum deles embora agora? Não vai. Teve para negociar o Isla, teve para sair. Confusão? Não saiu. Eu acho que você precisa tentar entender se aqui no mercado sul-americano ou em algum outro mercado próximo que possa te ceder essa mão de obra, você precisa garimpar. Você tem gente lá para isso. Mas não é o perfil do Flamengo, Pedro. Mas você tem que mudar. Sim, sim. O Flamengo é um time igual ao Real Madrid. Entendeu? O Real Madrid vai... Claro, ele contrata o Rodrigo, ele contrata o Vinícius, ele contrata o Valverde. Mas o Real Madrid, historicamente, ele contrata os grandes jogadores. Ele quer o Mbappé. Ele quer, exatamente. Ele quer o Mbappé. Ele não garimpa a aposta Medialand. O Ralo, como ele pegou o Cristiano Ronaldo do United. Então, o Flamengo pensa assim. É uma maneira de pensar. O Pedro discorda. Eu também tenho... Não, não. O Flamengo pensa assim é verdade. Não, não, não. Você discorda dessa filosofia. Ah, eu discordo. Então, o que eu acho que o Flamengo deveria fazer? Negociar com a Juventus, na metade do ano agora. Ele tem mais um ano de contrato. Final, final. Não, o Danilo é pré-contrato. Não, não. Agora, na janela. Nessa janela. Nessa janela. Nessa janela. Negocia nessa janela com o Danilo. Olha, escuta, eu vou te dar preferências, sei lá, do Lázaro, do Matheus... Mas por que o Danilo, no ano de Copa do Mundo, vai deixar a Europa? Hã? Por que o Danilo, no ano de Copa do Mundo, vai deixar a Europa? Você vai conversar com o cara. Ah, eu acho que não é a visão dele. Então, a gente não sabe. Uma coisa é o Danilo sempre. Deixa ele falar. Mas suponhamos que ele queira voltar. Fala, escuta, eu estou com 31 anos, eu estou afim de voltar para o Brasil. Acontecer. Então, se isso acontecer, a Juventus... Escuta, me dá, então, 3 milhões de euros e a preferência de contratação desse menino aqui, que eu acho muito bom. Beleza. Daqui a um ano a gente negocia. Eu acho que vale muito mais do que você investir no Danilo Alves. Entendeu? Essa é a minha opinião. E aí, galera, os melhores momentos do Futebol 90 da ESPN Brasil. Eu separei aqui com muito cuidado para vocês pegarem os melhores trechos. É isso aí, cara. A provável escalação do Flamengo a gente deu aqui. Estava na tela. Volta, o vídeo está na tela. Você escalaria o Andréas Pereira sabendo que daqui a 15 dias ele está fora do Flamengo. Ele volta para o Manchester. Sim ou não? Você já respondeu? Vou ler, hein, cara. Isso aí. Também, cara, o Sormani levantou a bola. É para a gente ficar preocupado com a posição do Flamengo? Lógico que é, né? A gente quer ver o Flamengo lá em cima. Mas será que este Flamengo corre risco de ser rebaixado? Há exemplo de Grêmio e também Cruzeiro, quando tinha times bons e foram rebaixados. Será que a gente tem que ficar com a antena ligada, espertos? E temos que ter medo? Será? Ah, cara, acho eu que é lógico, a gente não pode também achar que o Flamengo não corre risco, né? Porque do jeito que está jogando, tudo é possível. Só que nós, eu pelo menos, vou falar por mim aqui, eu acredito que o Flamengo está numa fase ruim, que essa fase, a pior fase, a pior parte dessa fase ruim já passou, que de agora em diante o Flamengo vai melhorar, vai começar a jogar bem com o Dorival Júnior, a metodologia é outra. Mas assim, cara, espero que esteja tudo bem, com o clima, com o ambiente do Flamengo, que os nossos jogadores possam render o máximo que eles consigam em campo, né, cara? Porque a gente sabe que temos bons jogadores, né? E só falta mesmo estes bons jogadores formarem uma equipe de novo. O Flamengo, antes, era uma equipe. Daí agora, meu amigo e minha amiga, vocês já estão cansados de saber que o Flamengo é um catado em campo, né? Então a gente espera que estes jogadores se tornem de novo uma equipe vencedora. Everton, Cebolinha, praticamente, né? Tudo certo já com o Flamengo, só falta carimbar, só falta assinatura mesmo no papel, já tem tempo de contrato, salário, já tem valores, tudo formado entre Flamengo e Benfica, também entre Flamengo e jogador. Então Everton, Cebolinha, será o primeiro reforço do Flamengo agora na janela de transferência. Ah, e Andréas Pereira saindo, os caras aí trouxeram, cara, a informação de que o Barcelona não quer mais ficar com o Daniel Alves, que dia 30 de junho encerra com ele o contrato. Então, ou seja, Daniel Alves estará livre no mercado e eles quiseram jogar bomba pra cima do Flamengo. Eles querem, eles fizeram uma enquete. O que você acha de Daniel Alves no Flamengo? O cara não, né? Não. Daniel Alves no Flamengo? Nem pensar. Longe do Flamengo. Não quero. Mais um velho? 38 anos, mais um? Não, né? Pelo amor de Deus. Já chega os que a gente já tem. Daniel Alves? Não. Pelo amor de Deus. Muito bem, é isso. Separei aqui pra vocês, então, os melhores trechos aí do F90. Deixa o like se você gostou, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho. Tamo juntos. Saudações, ubrunegras. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Tchau, tchau.